Doze Índios Brasil trazendo mais uma realidade aqui pra vocês. Gretchen, UMI, disco importado, prensagem mexicana, mostrar aqui na capa pra vocês. Prensagem mexicana, vários sucessos da Gretchen, incluindo Conga Conga, UMI, entre outros. Ok? Disco é totalmente diferente, gravadora gama, gravadora mexicana lá de fora. E o disco é bem mais pesado do que um disco nacional comum. Destacando aqui pra vocês, Conga Conga, uma das faixas de maior sucesso da Gretchen aqui no Brasil. Disponível no site da Doze Índios Brasil. Aproveita que esse aqui é uma mosca branca e não aparece toda hora. Conga 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 Disco de colecionador, hein?